Estou preocupado com os 4 jogos no fim do campeonato, certeza absoluta que farei um balanço. Presidente, quero tranquilizar os sócios e adeptos com a questão do caso do ano que ontem foi noticiada em manchete no jornal. Já o disse ontem, não entendo. Eu aprendi uma coisa com vocês durante 3 anos, que era o que se passou ontem, já eram, como vocês chamam, old news. Ontem aprendi que afinal o que aconteceu há meses são notícias novas. Toda a gente já sabe. Antes de sair a decisão, eu disse logo que o Sporting se perdesse a fazer um recurso e que o recurso não era suspensivo. Pão número 1. Isso já disse há mais de meio ano. Pão número 2. Toda a gente sabe que nós perdemos no caso o caso. Ao perder, você tem duas opções. Ou paga, ou recorre e não paga. E sabe aquilo que acontece, que é pura e simplesmente, é como se o seu dinheiro ficasse ali no banco. Não tem drama absolutamente nenhum. Mas há outra situação que as pessoas esquecem, porque o Sporting já tinha aprovisionado nas suas contas esse valor. O que significa que temos uma dupla almofada, que é o aprovisionamento nas contas e o dinheiro das competições europeias. O que é que os jornais fizeram ontem? Foram buscar uma notícia de há meses. O que é que deviam ter dito? Pão número 1. O Presidente tem razão quando diz que não tem que vender ninguém. Era isso que vocês deviam ter concluído ontem. Pão número 2. Claro que o dinheiro entra no Sporting. Pode entrar, é para pagar alguma coisa, mas entra. Pão número 3. O Sporting tem duas almofadas para resolver o mesmo problema. Pão número 3. É por isso que o Presidente diz que está muito tranquilo à espera, porque toda a gente sabe que há um recurso e que nós achamos que vamos vencer. Não o vencendo, está resolvido.